Tô com a mão assim porque o boleto tá aqui do lado e tem que fazer carinho. Estamos de volta com o vídeo experimentando. Tô aqui com o Alan. Olá, pessoal. Nesse vídeo vocês já sabem, né? Os pessoal já sabem, né? Se eu tô junto é pra comer, não é maquiagem. E antes de qualquer coisa, é bom explicar. Esse vídeo obviamente é inspirado nos caçadores, canal dos caçadores. São nossos amigos. O boleto tá se resbuncando, vem pra cá também. E eles aprovaram, comentaram até pra gente fazer os vídeos, então... Carimbo caçadores. E esse vídeo foi sugestão de uma seguidora. Coloquei uma enquete lá no Instagram e muitas concordaram. Então vamos experimentar aqui algo que durante a viagem queríamos experimentar, mas deixamos pra depois. Tivemos a oportunidade em Orlando. Eu acho que em Nova York também tinha, né? Tinha, tinha. Mas demos um passo pra trás, porque com dólar alto... E a sua mão de vacaria, mão de vaca e... Não adianta você falar, as meninas viram no vlog, ele também. Somos dois mão de vacaria. Enfim. Acabou que tá pagando mais caro aqui do que lá. Não, porque aqui tem vários sabores. Não, é uma fatia, tá certo. Pega aqui, apresente pras meninas. Então, pessoal. Cheesecake Factory. Seleções. Quatro sabores aqui pra experimentar. Acabamos de chegar no Sam's Club. Não esperava encontrar. Fomos lá pra conhecer. E dentre as coisas que estavam por lá... Foi uma surpresa. Grande surpresa do Cheesecake Factory. Com certeza. Falando em valores, em Orlando saia 40 reais convertendo uma fatia do Cheesecake. Aqui, essa caixa com quatro sabores. Saindo por 99, 100 reais. É, são quatro sabores. Fera aí, não abrimos ainda. Uma fatia de cada. É, são seleções aqui, ó. Grande Cheesecake Selection. É. Provavelmente os mais pedidos. É, que a gente tem o maior sucesso lá. É, o peso, né, total são 992 gramas, que é quase um quilo. Made in USA. Ó, aqui vem as calorias e tal. E vem duas fatias de cada sabor. Duas de cada, pessoal. Não é uma de cada, não. Duas de cada. Ai, vamos abrir? Vamos abrir junto com vocês. Tomara que esteja descongelado. Acho que sim. Olha como que vem. Então, acho que tá descongelado. Envolvido por esse papel de pão, a cartolina em plástico. Gente, olha essa imagem. Olha que lindo. E sobe aqui, ó. Deixa eu tirar. Duas de cada fatia. Vem separadinho aqui. Acho que a mais famosa é essa aqui, de morango, né? O Cheesecake. Essa é a fatia tradicional. É original com cobertura de congeleia de morango. Olha que linda, gente. Acho que essa aqui é a mais... É direitinho. Ai, molhinho, igual torta. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, velho. Nossa, dá aquele inhame aqui. Olha a maciez da parada. Meu Deus. Gente, parece que fez agora. Muito bom. Tu vai comer essa fatia inteira. Segura aí. Segura aí. Da onde vem? Fabrica lá fora, manda pra cá pra manter desse jeito assim? Não é possível. Parece que vem feita agora. Macio, gostoso. Deliciosa. E duas fatias. Aqui já daria 80 reais se tu comprar essa fatia lá. Agora vamos na framboesa. Vamos na framboesa agora. Meu Deus do céu. Tem simpiano ali. Olha isso. Tem simpiano. Bahia, não pode não. Bahia, mano. Olha aí. Tá meio durinho essa aqui pelo meio. Alguma coisa tá errada aqui. Não sei se é chocolate. Não sei o creme, né? Não teve reação. Eu tô tentando entender o que era aquilo duro mesmo. Acho que é uma pedaça de chocolate. Boa também. Mas a primeira tá vencendo. Que eu acho que é o sabor mais pedido. Tipo um crocante. Nossa, os sabores são intensos. Parece que tem raspa de chocolate branco. Coberta por tipo cookie, tipo negresco, né? Parece. Aquele biscoito negresco é. Isso aí. Eu nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Vamos lá. Não sei descrever ao certo, mas tem essa pegada do biscoito ali do negresco. Qual é aquele pequeno? Óleo. Óleo. Eu pensei negresco, mas óleo. Por cima vem esse chantilly que é muito leve, muito suave. É bom também. Ainda prefiro a primeira. Próxima, chocolate. Parece um mousse de chocolate com raspas e o glacê. Ah, é acidente. Olha, eu vou te contar um negócio. Essa vem estilo mousse, envolvida com esse cookie e esse óleo negresco. Raspas de chocolate no topo e o... tipo um chantillyzinho, né? Olha essa macia aí, gente. Eu primeiro? Tudo dissolve na boca. Ela já desceu. Não é aquela coisa pesada, amassante? A gente tá tão empolgado que a gente não tá nem descrevendo nada direito. É gostosa. É isso aí mesmo. Dissolve. Melhor. Dissolve esse chocolatezinho aqui. Muito bom. Até agora nada decepcionou. Tudo muito saboroso. O principal, os sabores são leves. Parece que tá fresquinho. Nem parece ser congelado. Não parece que é de mercado. Tô de olho na próxima aqui. Por último, pra fechar, chocolate com amendoim. É a massa branca do creme base, envolvida com o óleo, o cookie, o negresco. Nem sabe se é isso. Não sei, gente. É o chocolatezinho escuro aqui. E o creme crocante por cima. É saciável. Tô com que filmar que ele quer comer logo. Ah, Gi, olha que eu sou formiga. Gosto de passapa. Nossa. É ou não é? É verdade. Viu? Aqui tem gosto de amendoim. Dá mais um pedaço que só sobressaiu o amendoim. Eu vou dar pra você aqui, sem tanto amendoim aqui. E aí você vai sentir melhor. Muito bom. Mas no amendoim, se pegar só amendoim, você vai sentir o gosto de paçoca. Que não é ruim. Não é. Mas sobressaiu. Ficou muito intenso, né? E o creme, a torta base. Ó, ó, ó. Olha, é isso, é isso. Não, não, não. Não, doce não. Só essa torta base já é gostosa, sem nada. A branquinha, né? Um biscoito. Não é ruim. Gostosa. Mas não foi a minha favorita. Não, se eu mesmo, eu já tenho uma eleita já. Não, se eu mesmo, eu já tenho uma eleita, favorita. Cobraram vários pedacinhos. O que a gente faz? A eleita, a gente termina com ela. A melhor foi aqui. A tradicional, que pelo jeito é a mais famosa da casa. Mas não por isso que foi favorita. Não levamos em consideração a preferência do povo, a fama, nada disso. É o sabor. Realmente o sabor, ela é a melhor. Cara, é a melhor. É a melhor disparada. Cara, pior que tinha só dela. É, né? Tinha opção só com essa tradicional. Próximo a gente vai pegar essa, 85 reais. Mais barata ainda. O sabor doce, mas quando tem esse cítrico, esse morango no meio, né? Dá uma quebrada, é muito saboroso. Muito. As outras também, eu amei. Eu adoro chocolate. Tem a de mousse. A outra é... A de mousse também é muito boa. A de frangueza também, maravilhosa. Valeu a compra. Compraria novamente. Eu também, mas acho que compraria ela inteira desse sabor que a gente elegeu melhor. As outras também são muito boas. E eu gostei mais da de morango. A de morango, ela é... Frangueza também, gostei da frangueza. É, frangueza também. É o que tu falou, o negócio de cítrico, né? O gosto de fruta no meio, assim. Você gosta de torta de limão, né? Uhum. Nossa opinião, primeira experiência, através de uma versão de mercado, foi super positiva e um valor bem pago, na minha opinião. A original foi a favorita da lã, a minha também, junto com a de frangueza. Adorei a de frangueza. Também gostei da frangueza, mas a original, realmente o sabor, eu achei melhor. E essa foi a nossa experiência experimentando Cheesecake Factory do mercado. Maravilhoso, valeu super a pena. Agora conte aqui pra gente o que vocês acharam. Se gostou do vídeo e quer mais vezes, deixa o quê? Deixa o like. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Boa linda, não para de dar beijo. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo. Do nada ele quer morder. Manda beijo pra elas. Ei, rapaz. O que é isso? Sabe por que não comeu doce? Olha. Você quer doce? Gostei muito, realmente, do de morango. Morango, comprei uma porta da Siqueira, só de morango. Sensacional. Frangueza. É bom também ter uma azedinha diferente, né? Hum. Tem que guardar logo, senão... Muito bom. Brincadeiro. Vou guardar. Obrigado. 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 Obrigado.